Eu sempre me disse por quê O coração não me senso te amar Não faz sentido viver Sem alguns braços Já vou ainda me encontrar Te ofereço o mundo inteiro onde eu vou Mas você sempre me diz que não dá Amanhã quando eu consigo perceber Quanto tempo eu consigo ouvir meus braços Te ofereço o mundo inteiro onde eu vou Mas você sempre me diz que não é Amanhã quando eu consigo perceber Eu sempre me disse por quê Pois é, a festa da Tamarineira Encerrando, né, esse ano Encerrando com uma galera massa Uma galera primeira mesmo, o Forró dos Três Essa moçada aqui vem trazendo um forró de raiz Eu gosto muito de curtir um pouco o Forró dos Três Porque vocês têm aquela preocupação Em mostrar o original forró A gente já identifica muito isso com vocês Com a galera do Forró dos Três Boa noite, Heloísa Boa noite, Bianca, boa noite, Raílson Boa noite, moçada de casa que está assistindo O nosso som, curtir o nosso som Curtir o Forró da TV Dizer que é um prazer enorme Estou tocando aqui na Tamarindeira Pessoal maravilhoso Calor, energia positiva E dizer que é verdade O nosso som é feito assim A gente tentou resgatar as músicas antigas Porque, assim, está acontecendo aquela mesmice As bandas estão tocando as mesmas coisas E a gente tentou inovar de uma forma antiga Mas é uma coisa nova E, graças a Deus, está dando certo A moçada está gostando Eu costumo dizer que a gente está resgatando Diretamente do túnel do tempo E é verdade Do túnel do tempo mesmo Do fundo do baú E está dando certo Graças a Deus Quando a gente passa Todo mundo gosta E dizem que o diferencial é o repertório Graças a Deus A aceitação está sendo positiva 100% de aceitação Todo mundo gosta Todo mundo E, assim, eu canto uma música antiga E chega uma pessoa e diz Canta aquela, mais antiga ainda E eu fico louquinha Porque eu quero decorar As músicas todinho antigas Para botar no repertório Para agradar todo mundo mesmo A Ilson, a Ilson que está nos vocais Somendo o Forró dos Três E que eu descobri Que antes dele cantar Ele tocava A gente fazia uns esquemazinhos de teclado Na noitada de Mossoró Aí a gente resolveu fazer Um negócio diferente Se juntou eu, Jair, o Tim, o Jonas E o Forró dos Três Está aí, tocando o barro para frente Estamos mandando braço aí Estamos tocando o que é bom O que é de qualidade Vamos embora Vamos para frente Ela está ótima O Forró dos Três é demais Eu estou achando a festa uma maravilha É a primeira vez que eu estou vindo E vou voltar outra vez Porque a banda Forró dos Três É show de bola Está passando maravilhosa Está show de bola Estou curtindo o máximo aqui Com minhas amigas Ótimo A festa é excelente É, o Granju Graças a Deus A festa está ótima Forró dos Três, enfim É perfeita a banda Todo mundo está se divertindo Baixado E vamos curtir a festa, né Então Marindeira é show Forró Salgado é nota 10 A festa está massa Beleza mesmo A festa está perfeita Gente bonita Banda legal Quem está em casa pode vir Show de bola Eu achei uma maravilha Aqui no Bar da Tamarindeira Muito legal Muito animado O pessoal de Monseró Anota 10 De saudade de você Sofre, choro por você Não consigo mais viver Não consigo mais viver Bem gente, agora eu converso com essa banda Que vem trazendo um monte de novidades Vamos deixar bem claro Vamos deixar bem claro aqui para todo mundo Esse evento bacana Eu não estou saindo da banda Eu não estou saindo da banda Eu apenas sou grávida Eu não estou saindo da banda Eu não estou saindo da banda Eu vou ter que me afastar um pouquinho Na volta da Tamarindeira 2011 Até ganhar meu neném Na volta da Tamarindeira 2011 Acho que se for normal Eu tenho um em média de 15 dias em casa Daí já volto para o Corró Salgado Mas gente, eu não saí do Corró Salgado Vou me aposentar aqui Pode chorar A pequena solidão Toquei você Que o de baixo do ar Azul com o seu coração Salve Maria, vocês acabaram de gravar o DVD Por enquanto ainda está um pouco off Não divulgou muito ainda esse DVD Mas qual é a previsão de lançar o CD para a galera Quando é que o público vai poder conferir o DVD Obrigado ao TV Moçorobo por estar aqui presente O DVD vai ser lançado ainda em dezembro A gente vai estar tido aqui antes do dia 30 Já a gente tem que ter em mãos com as cópias já E vai ser enviado para todos os empresários E isso vai favorecer muito a banda E daqui a pouco o Forrado Salgado Já está com o nome na mídia já E lá em internet nós estamos com mais de Com força e saudade do Brasil Sucessos da gente Todo de Saudade Rei da Parra Sou da Balada Essa é a pegada Estão todos os CDs disponíveis lá no palco MP3 Com a voz doas das músicas também Então essas músicas já estão na boca da galera A gente quer que a galera assista o vídeo Assista o show de Forrado Salgado em DVD Espero que aqui para o final do mês A gente já tenha esse DVD em mão Se liga, minha morte vai rolar Não desliga o celular Porque eu vou te ligar Se liga, hoje é a barra Dois amigas, o homem traz e a bebida pra minha casa Se liga, minha morte vai rolar Não desliga o celular Porque eu vou te ligar Hoje é a barra dois amigas, o homem traz e a bebida pra minha casa Hoje é a barra dois amigas, o homem traz e a bebida pra minha casa Agora são 15h15, a nossa mesa chegou a Catinha, a Adriana e a Juliana Ouviria chegou a carinha, a Gisele, a Isabela e a Rafael e a Luanda Só falta a Camila e a Isabela, a Rafaela e a Vivi Eu tô aqui Só falta a Letícia, a Camila e a Patrícia vai rolar Vivi, Vivi linda Ela que já é minha amiga Minha amiga, minha amiga Chica, né? Como é que é, Vivi? Oi, amor, tô bem, graças a Deus, você é um joia, né? Forrózão na TV sempre nos apoiando, dando aquela mãozinha A gente agradece com todo carinho do mundo Me sinto feliz em olhar pra esse povo lindo, maravilhoso, Forrózão na TV Tudo que há E eu sou muito feliz, Vivi, sabe? Fiquei muito feliz e estou Porque agora você faz parte da família do Forró Salgado Essa turma aí que tem um trabalho mesmo Trabalha com seriedade, tem credibilidade E que tá sempre aí em parceria com Forrózão na TV Então eu fiquei muito feliz de saber que agora você Vem pra somar, né? Somar a equipe do Forrózão na TV Pois é, essa nova família, né, Forró Salgado Estou adorando, o pessoal é muito maravilhoso Ah, pra você, né? Uma família bem receptiva e eu estou... Meu amigo Berlano, meu amigo Raíl, seu cara está mandando um abraço aí E a Filipe, você já chegou... Já chegou pisando com o pé direito Foi gravando lá no DVD Vi a sua participação, show de bola, né, Vivi? Como sempre, arrasando Menino, pensa aí na responsa Pensa na responsa, viu? Mas foi bom O DVD está aí nas portas Acho que pra próxima semana tá Nas paradas de sucesso Assim como eu digo, nós vamos safar Mas amanhã seremos... Quem? Que safar de novo Que safar de novo, velho É porque... Hoje você tem tambureto A galera que traz tantos instrumentos Daqui a pouco eu tenho corraça Agarrado Oh, de saudade de você Sofri, choro por você Não consigo mais E vem para o Gustavo Mostrar a frente de novo Oh, de saudade de você Sofri, choro por você Não consigo mais viver Se te amado, eu fico louco De saudade de você Sofri, choro por você Não consigo mais viver Se te amado, eu fico louco